Olá pessoal, eu sou Pedro Lara, melhor dia do Brasil, que também é Bahia. E estou aqui com o meu amigo Val, esse rapaz necessita de uma cadeira motorizada e ele vem, tem dificuldade para se comover de um lugar para outro, às vezes pede as pessoas ajuda para empurrar a cadeira, mas nem todo mundo hoje quer ajudar o próximo. Então gostaria de pedir ao secretário de saúde, Fábio Vila Boa, ao prefeito aqui de Itambé, algum deputado, a população quiser ajudar o rapaz, eu estou fazendo a minha parte que é gravar o vídeo. E Val está aqui, e aí Val, quer falar alguma coisa? Só quero agradecer quem puder me ajudar aí, eu agradeço de coração. E o que puder fazer comigo, Deus aí virou para você, agradecer a você também que está fazendo esse vídeo aí. E é isso aí, eu estou aqui, o que puder fazer comigo, eu agradeço. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, pessoal, o rapaz usa essa luva aqui, para empurrar, e a cadeira motorizada deve custar em média de uns 10 mil reais. Eu acho que juntando a população aí, o pessoal lá de São Paulo, e dizer para me ajudar, eu acredito que cada um é cantado, com certeza vai dar para realizar o som desse rapaz. Hoje é Val que está precisando, e amanhã pode ser você. Então, compartilha esse vídeo aí, joga nos grupos, que a gente vai ficar muito agradecido. Pedro de Lara, o Melhorzinho do Brasil, e a minha intenção sempre é ajudar o próximo. Um abraço. E até o Bé Bahia. Obrigadão.